Oi gente, eu vim avisar pra vocês que eu tô meio uma desse anúncio importante nesse mês de agosto que vai ser fazer o VEDA, que são vídeos todos os dias no mês de agosto ou de abril. Como o mês de agosto foi o mês que eu criei o canal, se eu não me engano, acho que eu me enchi no canal e também o mês de agosto, o mês do meu aniversário, eu resolvi me dedicar e também eu vou estar de férias agora em agosto porque a universidade greve, então as férias eu vou ser em agosto e aí eu resolvi pegar esse tempo livre que eu vou ter porque em agosto a nossa agenda de maquiador tá mais votada, né? Então, entre aspas, um tempo livre pra fazer vídeos todos os dias. Então, tanto eu vou trazer vídeos de maquiagem, vou trazer alguns vídeos descontraídos que já tem aqui no canal que eu sei que tem muita gente que gosta, tá? Vídeos de maquiagem, vídeos mais descontraídos, alguns desafios aí que aparecem pela internet algumas teorias, assim, que eu digo, mas assim, não vídeos fazendo maquiagem, mas falando sobre algum pincel, falando sobre algum produto enfim, eu já fiz a lista de todos os vídeos com os temas que eu vou fazer mas deixem opiniões aí nos comentários se for muito mais legal do que eu pensei, então com certeza eu vou fazer, tá? Então é isso, esse é o primeiro vídeo que vai entrar em agosto eu espero que eu consiga colocar 31 vídeos, né? Porque amanhã em agosto tem 31 dias 31 vídeos, tá? E que vocês gostem, que acompanhem, deixem nos comentários, por favor, interagem comigo, não me deixem sozinha não me fiquem fazer um visito solitário aqui no YouTube, por favor Então, é isso, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui e deixar seu curtir que vem muita coisa legal eu juro pra vocês, se não vier, vocês podem vir atrás de mim pra me bater, tá? Mas vai vir muita coisa legal, então, enfim, tá? Tchau, beijo e até a próxima!